Faremos a leitura da Palavra Viva no 2º Livro do Profeta Moisés, capítulo 19, versículo 3 a 6 e seguidamente no Livro dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 35 a 42. A vossa atenção. E subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarais à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Amém. Continuando. A este Moisés, ao qual ouviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto por quarenta anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos, um profeta como eu, a ele, ouvireis. Este é o que esteve entre a comunicação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte de Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para te las dar. A qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram o Egito, dizendo a Arão, fazem-nos, deuses, que vão adiante de nós, curta. A este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o piseu e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas honras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas, porventura, me oferecesse vítima de sacrifício, no deserto, por 40 anos, ou casa de Israel. Amém. 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 Música 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 Minhas queridas e meus queridos, eu quero convidar-vos a efetuarmos a leitura bíblica. Esta leitura que está a despertar, a chamar a atenção, a fazer recordar, mas também que faz com que, nas vossas próprias palavras, nos vossos próprios corações, rosais, tocar o coração de Deus, fazer lembrar-te este Deus Todo-Poderoso, que fez atravessar Israel, madremelo, no deserto de Sinar, de Moab, para que ele se lembre de que foi ele que fez com que aqueles prodígios, as maravilhas, fossem realizados. É preciso que o povo de Deus, os eleitos, clave, e façam recordar ao seu Deus aquilo que ontem ele realizou, para que, de facto, ele também continue a recordar da sua promessa que fez, de que nunca, mas nunca, vos deixarei desamparados. Igreja Lóia, amém! Igreja Lóia, amém! Por isso, cada leitura bíblica que nós temos nestes cultos sabáticos, tem um significado, não somente simbólico, mas, sobretudo, profundamente espiritual, e que nos leva, que vos leva a recordar o nosso, o vosso Deus, a saber-lhe que este povo clave, está pedindo a ele, fazer-lhe sentir de que foste tu que fizesse tudo isso, e nós estamos aqui adorando o teu nome, queremos que faça, fizeste ontem alguns antepassados. Lóia! 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 Por isso, não são leituras vazias, não, veem contigos profundos, e que cada um, ao pronunciarem as palavras, lê pronunciadas com fé, com convicção de que estou falando o meu Deus, Lóia! Lóia! Amém! E vamos à leitura, repetindo todos nós as palavras deste livro. Levanta-se, Deus! Levanta-se, Deus! Despeçam-se! Despeçam-se! Os seus inimigos! Os seus inimigos! De sua presença! De sua presença! Hoje! Os coagorecem! Os coagorecem! Como se dissipa a fumaça! Assinto! Assim tu! Assim tu! O dispersas! Dispeças! O despeças! Como se derrete a cera! O despeças! O despeças! Ante o fogo! Ante o fogo! Assim! Assim! A presença de Deus! A presença de Deus! A presença de Deus! Merece! Os inimigos! Os inimigos! Os justos! Porém, se rebosijam, resultam na presença de Deus e formam de alegria. Cantai a Deus, salmoneiai o Seu nome, exaltai a vaga sobre as nuvens, Senhor, é o Seu nome. A Ele, ai, a vaga sobre as nuvens, Jesus, Deus, 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 Pan, Senhor, amém. 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 O Deus te ama a presença de Deus, o próprio Senhor salvou na presença de Deus. a presença de Deus, que Deus te ensaiei, e toda a chuva derramaste o Deus para a tua herança. Quando já Ele estava exausta, tu a restabeleceste, aí habitou a tua grecia, em tua bondade, por Deus fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falagem das mensageiras das boas novas. Igreja de Cristo, podemos tomar os nossos assentos, e assim dizer que hoje é um novo turno sabático. O curto passado foi realizado nos moldes do programa, estabelecido antes do começo da nossa caminhada. Isto é, nós temos quatro jejuns, que correspondem a 10% dos 41 cursos sabáticos. Teremos quatro jejuns até ao mês décimo, isto é, outubro, fazendo com que 40 a dividir por 10 dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? Muito bem. Então, são quatro jejuns que nós teremos, durante a nossa caminhada, pararemos sempre que chegar este momento, para todos nós, em todo o universo topoista, não somente em Angola, e qualquer igreja do estrangeiro que não estiver a proceder assim, está ficando para trás e seus responsáveis responsabilizados. nós teremos quatro cultos, isto é, nos moldes de jejum, onde todos que se santificam, segundo o programa já anunciado, três dias antes, devem se santificar-se, para no terceiro dia aparecerem diante de Deus em jejum, para depor os vossos problemas, mas também, para poderem interceder e buscar a presença de Deus na vossa vida, enquanto estão caminhando no deserto tão quentíssimo. arrem com tempestades, vendavais que atormentam a vida dos eleitos, e que não deixam de parte a sua igreja, importa que a igreja, que conheça a autoridade de Deus, ore, suplitem, chorem e clamam. Alôia! Alôia! Igreja alôia! 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 Aláia! Alúia! Alôia! Alôia! já participaram, levanta a mão, que já participou, nove cultos sabáticos, levanta a mão, muito bem, muitos não têm conseguido participar, por várias razões, outros porque devem dispensar esse momento para tratar outros assuntos, e outros também acham que devem descansar um pouco, porque saíram do serviço e devem aproveitar o fim de semana para renascar, mas outros dizem, nós estamos no deserto e devemos caminhar todos, sempre que a nuvem parava e Jair parava, e quando a nuvem partisse, eles, eles, eles não podiam nunca inventar uma paragem própria, porque estamos cansados, ou porque queremos tratar outros assuntos, só paravam se a nuvem parasse, se a nuvem parasse, enquanto que a nuvem continuasse a caminhar, eles, 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 eu não parei ainda, continuou a caminhar. Igreja de Cristo, quando eu dizia de que os textos agendados para esses cultos têm conteúdos importantes, muito profundos, e não podem ser vistos como se fosse um jornal, não podem ter capítulos simplesmente entendendo de boca para fora, mas devem ser sobretudo de boca para dentro, de boca para dentro, e do coração para Deus. Igreja Loura? Amém! Igreja Loura? Amém! Quando eu falo do coração para Deus, significa dizer, todos os corações que se adestam, ou se adentam, neste caminho, devem estar imediatamente virados para os alunos, virados, virados! Isto é esquecer completamente as vossas confusões, os vossos pecados, os vossos dor, as vossas invés, as vossas intrigas, o vossos regionalismo, a vossa situação privada, que ainda carrega nos vossos corações. Igreja Loura? Amém! Igreja Loura? Amém! Igreja Loura? Amém! Quando vocês entram naqueles portos, para estarem aqui imediatamente, devem distribuir-se nos vossos maus comportamentos, até porque aprenderam no ano passado, de que, para Deus ouvir as vossas súplicas, importa primeiro que este povo se humilhe, ser humilhe, ser humilhe, e, depois, devem confessar, converte-se nos seus maus, nos seus maus, só depois, só depois, só depois disto, eu, o Senhor, irei perdoar os vossos pecados. A Loura? Amém! A Loura? Amém! Ele não coloca a cura adiante, a frente, não, ele está a dizer, seu povo, que se chama o Senhor, pelo meu nome, ouvir-me, humilhar-se, converte-se nos seus maus caminhos, orar, então, eu, perdoarei os seus pecados, e, depois, disse no fim, e, eu mesmo, ouvirei, estarei permanentemente no vosso meio, e, sararei a vossa? A Loura? A Loura? A Loura? A palavra, sarar, surge no último, ele não está aqui preocupado, primeiro, para sarar uma enfermidade física, da carne, ele chama você a atenção, de que a primeira doença, que você deve sarar, é a doença do seu coração, onde tu tens um armazém, onde, às vezes, tiras um peixe podre, onde, às vezes, tiras um peixe bom, é este armazém que você, primeiro, deve curar, a Loura? Amém! Não sejam aproveitadores, porque Deus não é homem, para ser enganado, A Loura? A Loura? Amém! Que dizes A Loura? Amém! Primeiro é isso, curar os vossos? A Loura? Tirar a inveja, o ódio, que está lá, e, depois, então, procura o rosto do Senhor, e ele está dizendo, eu, firei, estarei convosco, para vos sarar. A Loura? Amém! E vou salar a vossa própria terra, aleluia! Esta compreensão que está faltando no coração de todos que hoje clamam em nome de Deus e a Deus, faz com que Deus continue a aparecer como se estivesse distante do seu povo. Aleluia! Aleluia! Por isso, quando nós vemos no Salmos 68, há palavras-chave importantes e que derretam o meu coração e faz cair as metrácricas, quando o salmista diz Ao saíres, oh Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. A terra tremeu. Ele está a fazer lembrar quem? A quem? A quem? A nós! Não! O salmista faz lembrar a Deus. Você é Deus nosso. Quando tu saíres, estavas à frente do teu povo. Quando tu se colocou à frente do teu povo, até o próprio Sinai tremeu. Aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Ele diz ainda, até o próprio céu fez cair chuva. Aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Aleluia! Desta chuva em abundância, copiosa chuva derramaste, oh Deus, para a tua herança. Vocês são herança de quem? Sim! São herança de quem? Sim! São herança de quem? Sim! Está a dizer, você derramou abundantes chuvas, porque o teu povo estava cansado, estava exausto, quando quase estava para perecer, para morrer de fome, no deserto, para morrer de doenças, no deserto, você fez cair uma chuva em abundância, e ele torná-la materificou. Aleluia! Aleluia! Igreja, aleluia! Aleluia! E ele disse, daí você habitou no meio do teu povo, no meio da tua igreja, no meio da tua congregação. Aleluia! Aleluia! Igreja, aleluia! Aleluia! E não só, e ele disse ainda, desce de comer naquele dia, mas também guardasse outra para o dia seguir, seguir, fizesse provisão. As pessoas que não tinham nada, as viúvas cuidadas, a órfãos, você mesmo assim teve a misericórdia de fazer uma provisão para eles. As igrejas aleluia, para que o dia seguinte, e o dia seguinte, e o dia seguinte, não lhe faltasse nada. Aleluia! Aleluia! Provisão! Deus fez provisão. Você acredita? Sim! Você acredita que ele faz provisão para os pobres? Sim! Você acredita? Sim! Minhas queridas e meus queridos, Aleluia! E o último versículo diz-nos, o Senhor deu a palavra, grande é a falagem das mensageiras das boas novas. Os que falam e comunicam as boas novas, falam com autoridade. Falam com a autoridade. Aleluia! Aleluia! De grande forma deles de falar. Aleluia! Aleluia! Eles falam de boas novas, não estão a falar coisas feias, irmãs, não, de conflitos, de guerras, de chines, de feitiçaria, de inveja, não, eles falam boas palavras, boas, boas novas, coisa bonita, aleluia, aleluia, e esta coisa bonita é a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra da salvação, que cura, que restabelece, que ele nova o homem. Aleluia! Aleluia! Por isso, minhas amadas, meus amados, o momento é, de facto, de estarem todos vocês muito, mas muito preparados, isto é, não somente a nossa roupa branca, mas, sobretudo, como diz, o armazém que está no teu corpo, 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 qual armazém? Oração! 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 Igreja de Cristo! Oração! Vamos, hoje, conversar no livro de Moisés, números, o capítulo 14, o versículo 1, até ao versículo 9, e eu nunca me cansarei de dizer sempre, se tem as vossas Bíblias e as levadas, e porque, pastor, cansado, nunca serei. Aleluia! A minha e a vossa. Amém! Amém! Muito bem! Então, abramos a Bíblia e vamos acompanhar a leitura bíblica. Amém! Amém! Falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra. 14, 14, 14, 14. Fiz a leitura no capítulo 9. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou quem fosse alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arã, e toda a congregação lhes disse, Tomara tivéssemos morrido na terra do Exito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Exito? E diziam uns aos outros, Levantemos um capitão e voltemos para o Exito. Então Moisés e Arã caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefono, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que emana neite e mede. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glorioso e Santíssimo Deus Pai, levantamos nós os nossos olhos para os altos, para cumprirmos com o seu mandato. E nesse momento, oh Pai Santo, invocamos para que venha e habita no coração dos teus filhos e filhas. Faz-os ver a sua realeza, faz-lhe sentir a tua presença. Mova os seus corações, para que de fato esteja em espírito, porque tu queres que aqueles que te adoram, te adorem em espírito. Oh Glorioso e Santíssimo Pai, o povo clama, os eleitos clama, os eleitos choram, porque o mundo está completamente sendo desviado pelo diabo. Os demônios cativaram o mundo, os demônios fazem com que os eleitos percam a esperança. Oh Glorioso Deus! Aqueles, quando perderam a esperança, você apareceu para alimentar as suas esperanças e caminharam do deserto durante 40 anos. Hoje, mais uma vez, tu fizeste a mesma coisa, enviaste-me à frente de um povo que não conhecia, nem suas origens, mas tu os conheces antes de tudo, para que pudéssemos em teu nome agirmos e realizarmos a sua vontade. É hora, é hora, oh Santíssimo Deus Pai, é tempo, oh Glorioso Deus, de realizar as coisas impossíveis, para que o mundo veja e saiba de que tu não mudou. É hora de habitar na sua greve, é hora de estar presente na casa de cada um, dos presentes e aqueles que nos ouvem à distância. Oh Glorioso Deus, nós imploramos, temos a Santíssima fé, de que tu não dormes e respondas coisas quando parecem ser difíceis e impossíveis. É hora de agir, é hora de manifestar o seu poder. Tu que não dormes, aquele que entra nos palácios, sem pedir licença, nem esperar que te abra a porta, entra agora e muda-se só, tu deste povo. Nós imploramos, eu te peço, na presença desta congregação, habite nas suas vidas e transforme esta caminhada, Glorioso Deus, até quando os demônios procurarão sempre criar dificuldades neste caminho. Pronto estamos e pronto estou, porque sei que tu não falharás, tu mandas e não recuas. E para mim, para frente é o caminho, e morrer é ganho, e viver a misericórdia em seu nome. Venha agora, e manifesto o seu poder, na sua greve, e ampara a sua igreja. E pedimos que assim seja, amém. Amém. Igreja de Cristo, como dizíamos, queridos peregrinos, neste grande e difícil caminhada, que nos leva a águas tranquilas, passaram oito cultos sabáticos. Hoje estamos no nono culto, só o fato de nós, de vocês, atingirem oito cultos, agora o nono, já é um desafio que enfrentaram, e que vão enfrentando, sobretudo aqueles que já têm gravado nos seus corações, nas suas consciências, esta recomendação de Deus, Pai, que nos diz, avançai. Se enfrentar um desconhecido, ou se enfrentar um desconhecido, constituir uma tarefa difícil, quanto mais nossos olhos vislumbram o Golias. Igreja de Cristo, nós, quando somos ditos de que seremos levados para uma terra distante, e não conhecemos, a primeira coisa que nasce com o nosso coração, é o medo, a intranquilidade, a incerteza, porque não sabemos para onde vamos, o que é que lá está, o que vamos encontrar, que tipo de gente, que ambiente vamos encontrar. Ali o medo entra no nosso coração, a curiosidade também nasce, minhas queridas, meus queridos. Se isso é assim, e quanto mais nós vemos um Golias à nossa frente, como é que ficamos? Como é que ficamos? Como é que ficamos? Se só o facto de ouvirmos que iremos numa terra difícil, transígua, desconhecida, o nosso coração começa a pensar muitas vezes, e a termos até o frio na nossa barriga. E agora nós já não estamos a ser ditos, mas nós, nossos olhos vislumbram, está uma fé, o Golias, como é que fica? Como é que fica o teu coração? Como é que fica o teu coração? Preocupado. Preocupado, quase que morto, quase que derrete, Porque vê um Golias, e que você quando olha para ele, começa a ver que, diante dele, você é um simples bichinho, um bafanhão, porque olha ele, olha, 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 e quando ele fala, até a terra é trem, e quando dá o passo, até a terra é quase fura. E você olha para ele, e você olha para ele, e aí, agora, como é que ficas? Como é que ficas? Ficas imediatamente pálido. Os que sofrem de tensão, podem morrer em tensão arterial, não é? Imediatamente sentem-se incapaz de enfrentar o Golias. Minhas queridas, meus queridos, por isso, o tema que nós temos neste nosso culto, o sabato, que é o nome, e que tem como lema principal, Atravessando... 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 Neste lema que nós temos, que nos levará durante 40 cultos, hoje, Deus Pai traz para vocês este tema. Mãos responsáveis provocam dúvidas e rebelião no deserto. Mãos responsáveis provocam dúvidas e rebelião no deserto. Mãos responsáveis provocam dúvidas e rebelião no deserto. Igreja Loia. Igreja Loia. Quando falamos de um rebelião, estamos a falar de alguém que submisse, de alguém que nega receber a ordem do seu superior, de alguém que levanta um movimento contrário àquele que é dirigido, de alguém que se opõe às regras estabelecidas ao seu superior hierárquico. Este é o rebelde, e Deus classifica o pecado de rebelde, de rebeldia, igual ao pecado da feitiçaria. E nós temos este tema, que Deus Pai coloca hoje nas ruas de boca, e deve transportar nos nossos corações. Mãos responsáveis provocam dúvidas e rebelião no deserto. Aleluia. Amada Igreja de Cristo. Amado. E durante a sua travessia pelo deserto tinha que enfrentar vários desafios. Muitos delas precisavam de estratégias e perícias para alcançar objetivos, chegar à terra prometida. À terra? Amém. E era necessário traçar estratégias. E teve a ver, de facto, grande perícia daqueles que peregrinavam, porque tinham o objetivo de alcançar. A terra? Moisés, o grande comandante do exército de Israel, teve que enviar alguns homens para ir espiar a terra, a terra de Canaã. Já que cada passo que eles davam para atingir a terra, a terra que a promessa que Deus Pai havia dado a Abraham, Isaac e Jacob, se afigurava ser um desafio difícil e extremamente complicado. Aleluia. Aleluia. Igreja, aleluia. Aleluia. Igreja, aleluia. 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 Os desafios se multiplicaram e era necessário Moisés parar com o povo de Deus, com os eleitos, para não entrar só assim, para não caírem nas mãos dos inimigos. Ele escolheu doze homens, entre eles Caleb e Josué, para irem fazer uma espia, espiar a terra, digo, como se fossem os que temos no mundo hoje. Os contra-inteligentes, assim, serviço de informação, que existe em todos os lugares, também estão na igreja, hoje. O trabalho deles é espiar, para conhecer o que é que está lá, o que estão dizendo, como estão preparados, o que é que eles pensam, como poderão agir, se haver arma. E ele, Moisés, o grande comandante, e vim, disse, vamos parar, vamos enviar espias. Espias? Espias! Aluia! 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 Pegaram nestes espias doze homens, incluindo Caleb e Josué, partiram para a Quilaterra, para irem ver como que estavam organizados, como era um exército deles, em caso de ataque, qual seria a reação da outra parte, e como podiam se preparar. Igreja, Aluia! 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 Ora, os espias regressam com uma notícia aterrorizante. Encontramos gigantes, disseram eles, e nós éramos gafanhotos aos nossos próprios olhos perante eles. Remandaram. Números 13, 33. Mãos responsáveis? Qual é o tema? Mãos responsáveis? Provocam dúvidas? Provocam dúvidas? Repetirão! Aonde? Certo! Que certo! Aleluia! Aleluia! Eles foram ver que o Senhor os protegeu. Viram os homens. E também tinham de trazer um símbolo que demonstrava que eles chegaram lá. trouxeram grandes cachos de uvas, uvas grandes, vitaminas, para apresentar como prova. Sem dúvidas, eles chegaram lá. Esse relato dos espias não se difere da nossa maneira hoje de tratar e enfrentar os desafios. Eles foram medrosos. Eles foram medrosos. Eles foram medrosos. Covardes. A terra que Moisés inicialmente havia comunicado ao povo, que era uma terra que emana neve e e neve e neve. Eles, com seus olhos de medo, a transformaram em terra que devora seus moradores. Números 13 e 32. Ao partirem do exito para a terra prometida, Moisés tinha levado uma mensagem, uma boa nova, dizendo, vamos agora numa terra que emana neve e neve. E quando chegaram no terra até o momento, quase na última etapa para entrarem na terra prometida, os espias enviados trazem uma notícia contrária, dizendo que, Ê, aquela terra é perigosa. A terra é perigosa. Estão lá gigantes, homens fortes. Não vamos conseguir. Igreja lúia. É isso que acontece a nós hoje, nos nossos dias. Os olhos dos homens covarios temem bastante, quando estão diante de um grande desafio. Ah, isso não vou conseguir. Ah, agora acabou comigo. Isso não vou conseguir. O que vou fazer agora? É ou não assim que acontece? É ou não assim? É ou não assim? Igreja de Cristo, olhos de medo é igual ao olhar de quem está com uma fome maluca. Este nunca vê comida pequena nas mãos do olho. Os olhos de um medroso, eu os comparo a uma pessoa que tem uma fome maluca. Sabe o que significa fome maluca? Quando a fome aperta de fome, aqui já tem os ossos e quando vê o olho com metade de pão, já não diz que é metade, vive aqui com um grande pão na mão, não é? Ele diz que tinha um pão bem grande, mas não me deu nada, por quê? Os olhos são olhos de fome e também guarda os olhos de um medroso. Tudo que ele vê, isto aqui agora está difícil. Nós vamos ver lá, este jeito, tem que ter cuidado então. É falar com cuidado. É falar com cuidado. Porque ele é buvado. É buvado. É buvado. É buvado. É buvado. É buvada. É buvado. É buvado. É buvado. Imuffado. É buvado. Que mais? E a seguir? O outro? Nós queremos? E mais? Desfrutar-nos de cima? E mais? Quem tem Cristo? A ninguém? Aí está o segredo da Igreja de Cristo, que nem anjo de profeta ainda não desvendou. Os cuvardes morrem lá, mas quem de Cristo não pode ser cuvar? A glória! Igreja glória! A glória! Estes espinhas eram cuvardes, medrosos, temeram na presença destes homens. Eles, de fato, tiveram encontro com o povo, por eles chamados de gigantes, filhos de Anácar. O temor deles cobriu-lhes o coração, para poderem ver as grandes maravilhas de Deus, que os havia feito atravessar aquele grande mar vermelho em terra seca. Esqueceram tudo isso, de que nós atravessávamos um mar e terra seca. E se isso aconteceu, estes homens nada são. Mas esqueceram porque eram medrosos. Eram? Medrosos! Medrosos, sem confiança de si mesmos. O medo deles causou pânico no seio do povo. Aí, dúvidas se levantaram sobre as suas capacidades de lutar e vencer aquelas gentes habitantes da terra de Canaã. Essa notícia, trazida por gente sem fé, provocou não só dúvidas sobre as suas capacidades, assim também como colocaram o poder de Deus em cheque. Quando nós duvidamos das nossas próprias capacidades, depois de termos visto grandes coisas, quando nós duvidamos da presença de Deus, que nos fez vencer em grandes momentos, e agora nós começamos a colocar essas duas capacidades em cheque, não vamos conseguir, Deus sente-se completamente aborrecido, defraudado. A loia? A loia! Igreja loia? A loia! Aquela terra é terra que devora os seus moradores, ali habitam os gigantes, acrescentaram-lhes. Uma notícia dessas, quando chega no reino do povo, como é que fica o povo? Amado! Como é que fica o povo? Amado! Como é que fica o povo? Amado! Aterrorizado! Aleluia! O povo está terrorizado! Antônio! Aleluia! Ou Moisés! Olharam para ele! Ó Moisés! Você disse! Vamos da Terra! Queimamos. E agora? E agora? Old? Oldス결he! Aleluia! 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 Eles causaram revolta, uma rebelência instalou, No ser dos filhos de Deus! Aqueles homens se rebelaram dos seres maus, não conseguiram confiar em Deus porque seus corações se esqueceram rapidamente da trajetória deles. Aleluia! O verdadeiro toquista que se esqueça nossa trajetória e dos grandes exemplos e acontecimentos que nós vivemos torna também o mal responsável. Aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Aleluia! De fato, havia desafios a transpor para eles entrarem na terra de Canaã. Mas o temor dos 10 espias e a notícia exagerada deles alimentou e animou com uma rebelião e maldade no coração do povo no acampamento de Israel. Aleluia! 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 Eles procuraram reunir para rapidamente levantarem o capitão para voltarem ao Egito onde sofriam e moriam de trabalhos forçados. Que estupidez! Aleluia! 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 E a maioria dessas dificuldades era necessário tomar uma decisão. Infelizmente, medrosos que eram e esqueceram da trajetória que tinham feito dentro do Egito. Mais ou menos, Sinai, outras terras E agora, pró-universidade, eles esqueceram tudo isso e eles levantaram no meio da publicação uma grande rebelião, uma grande rebelião, uma revolta contra José e Arão. E agora você devia ter a boa, e agora, afinal, te lhe engenharia, você fez-nos entregar para morrermos aqui e nossas mulheres serem levadas cativas. Ai, nossas filhas, ai, nossos filhos, ai, nossas mulheres, Igreja Luiá, Igreja Luiá, Igreja Luiá, Igreja Luiá, Amém. Aí vem a palavra do Estevão, o Estevão I Márcio, ele diz, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo que ele constituiu a autoridade de juízes, a este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na Sárcia. Este os tirou, fazendo prodígios finais na terra, no Egito, assim como no mar Mermé e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus, o suscitará até entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este, Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nós lhes transmitir. Aleluia! 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 Estevão também estava a fazer recordar aquele povo, já depois desse acontecimento, muitos anos depois, como hoje estamos a fazer. Como hoje estamos a fazer? A fazer. É que finalmente não era necessário que Israel continuasse a ser incrível. Temões. Que não acreditam. Irredutíveis. Estevão chamam a razão daquele povo para compreender a missão de Cristo. Igreja aloia! Igreja aloia! Mas eles, como dizíamos a vez passada, transformaram-se em espíritos mudos e surdos, e nada podiam ouvir e obedecer. Aleluia! Aleluia! Eles disseram, ai, quem vai fazer com o quê? Nos levaram de um capitão para voltarmos do Egito. Olha, comíamos a nossa carne, lá tínhamos as paneiras de carne, embora apanhávamos o chicote durante o dia, mas à noite comíamos carne. E agora vamos morrer no deserto. Este é Moisés. Aleluia! Aleluia! Vejam só palavras desse tipo. Quem que vai levantar um capitão? Capitão! Para voltarmos? Para voltarmos? Para voltarmos? Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. É isso que é acontecido no dia de hoje. Caleb tentou acalmar o povo na presença de Moisés, dizendo, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ele. Versículo 30, no capítulo 3, de Números. Calembre, progredação, experiente, tentou acalmar o povo. Aquietes-se, por favor. Nós vamos conseguir prevalecer. Vamos derrotar esse gênero. E vamos conseguir construir a terra, porque foi nos dada por promessa. Mas o povo levantou um tumulto. Esses dez espias medros levantaram um tumulto forte na presença da congregação. E todo o povo chorava, 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 alôia, contextualização. Quantos de nós, neste deserto, não sente frio na barriga quando a situação se complica? Diante de uma crise econômica, na doença, na crise familiar, entre pais e filhos. Diante de notícias de guerras. Muitos. Quando, por exemplo, chega uma notícia que diz, vocês estão sentados. Os furados estão falando mal de vocês. Estão se preparando contra vocês. O que sentem? O que sentem? Fio na barriga. Alguns, até a barriga, fazem movimento. Ah! E agora? E quando também a crise econômica avala a família, como nós também vivemos. Alguns ficam sem esperança. E aparece também, às vezes, o mensageiro de desgraça que diz, agora acabou. Isto nunca vai terminar. Agora acabou. Agora acabou. Isto nunca vai passar. E está, está lá, está. Como é que fica você que ouve isso? Tem mais esperança de viver? Não. Igreja de Cristo? Não. Quando você ouve que aqueles irmãos que saíram de nós, planificam levar-nos aos tribunais. Ou a nossa igreja há problemas. Ou a normais responsáveis não sabem gerir uma certa informação. O que acontece? O que acontece? Nos nossos dias. Nos nossos dias. Benguelu. Benguelu. Demguelu. Ai, tomaram-nos oでも. Falaram-nos. Amanhã mesmo. Ai. Eles estavam de bengueira, as pessoas vão à frente, a correr o ano. Agora estamos mal, falaram mal, agora vão atacar mal. Vão apanhar mal junto, outra parota. Não é isso? Querida Igreja? Nossa! Querida Igreja? Nossa! Querida Igreja? Nossa! Vivemos isso, não vivemos. Vivemos isso, não vivemos. Vivemos isso, não vivemos. Caminharam a noite. Mas quantas horas tomaram a paróquia? Não horas mais querem tomar. Aí dizem... Oh! Aí os canjela e outros ficaram sem vida. A procura de bunker para se esconder. Porque agora tudo acabou. Confia? 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 Confia! Quando uma doença se instala em casa, até muitos, mesmo sendo vados, os vacinadores, os vacinadores, os vacinadores, os vacinadores, os pregadores, quando uma doença entra, perde a visão. Perde? A visão! Agora vão morrer! Já fico! Já fico! Esta Igreja, agora vão morrer! Confia? 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 Confia! Confia? Confia! Confia! Aperta! E o Pai, como Chefe de Família e chega em casa e diz à sua família, meus filhos, minha mulher, o dinheiro todo acabou, o emprego acabou. Agora parece que morreremos de forma... Minhas queridas, meus queridos. Morra! Em que estado ficará a família que ouve esta notícia? Morra! Em que estado? Morra! Entra em pálido, o pai disse agora acabou, o emprego acabou, o dinheiro acabou, agora não sei o que vamos fazer mais, parece que morremos agora. A família entra em demandar, tem que demandar. Por quê? O pai que não sabe gerir, que não sabe gerir a informação. Qual é o nosso tema? Mãos responsáveis do nosso caminho. Mãos responsáveis provocam dúvidas de rebelião do desejo. Aleluia! Aleluia! É isso que alguns maus responsáveis em todas as áreas têm causado até hoje. Gerir bem a informação é tarefa de um bom responsável, sobretudo quando somos perseguidos pelos inimigos. Aleluia! 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 O pecado da rebelião é tão perigoso e contagioso. Os dez espias medrosos causaram não só pânico, mas também rebelião. Hoje vivemos as mesmas coisas, muitas vezes, aqueles que dizem ver grandes coisas, maravilhas, são eles que provocam dúvidas no seio do povo e provocam rebelião. Aleluia! Aleluia! Igreja, aleluia! 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 Igreja de Cristo! Aleluia! Aleluia! Nós vamos olhar pelas declarações destes espias. Olhando, meus queridos, para as declarações do povo de Israel, encontramos as seguintes palavras. Tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Ou mesmo neste deserto. Porque avançarmos mais. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Questionaram-nos. Quando, atentamente, eu e você ouvimos, nos ouvimos, nos ouvimos, nos nossos corações, estas palavras, não é difícil perceber a maneira como hoje as pessoas agem quando estão planeando uma rebelião. Israel e Iribu, os homens, dizem que suas mulheres e suas crianças seriam levadas como prédios. Eles destacam as mulheres e crianças por serem os seres mais fracos e frágeis. Assim também, fazem todos os prefeitos, sempre aparecem como defensor dos fracos, mas, na verdade, acabam depois materializando, simplesmente, as suas ambições, em detrimento do mesmo povo. E, por isso, eu não e sou. Eu não e sou. Eu não e sou. Ah, vamos sair de essa igreja, pai. Isso está bem, está mal. Não pode. Você não está vendo? Aqui não dá um valor? Hã? Vamos embora. Você não viu isso? Não ouvi nada. Vem daqui. E você não viu? Não ouvi nada. Vem daqui. Você não está vendo? Não está vendo? Nós aqui somos maltratados. Não é? Isso não está vendo, pai. Ah, se tivéssemos até alguém corajoso. Não é? Não. Já começou. Já? 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 Já começou. Se tivéssemos com aquele corajoso, pai. Podiam fazer alguma? 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 Aqui ninguém nos dá valor, pai. Hum? Só nos vejo, pai. Hum? Você está tratando de mim muito, pai. E ele não é ovado. Ovado, pai. Não dá para vocês como? Hã? Como é isso? Como estão vendo aí? Diz. O padre diz, ok. Aguanta, amanhã o ministro vai falhar. Aleluia? Aleluia! 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 Alguém foi ali mexer. Alguém foi ali? Aleluia! Alguém foi ali mexer. E ele diz, ok. Aguanta, amanhã o ministro vai falhar. Aleluia! E quando amanhã chegaram, o ministro diz, vocês mesmo, são vocês, vão para frente, agora mesmo, rompe com isso, rompe com isso, rompe com isso, com isso. Até Deus já não está aqui. Vamos embora? Vamos embora. Aleluia! 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 E quando toma o poder, sabe o quê que acontece? É mesmo ele que começa com os problemas onde levou os outros, ele mesmo começa com os problemas, começa a desagradar todos, começa a olhar para o irmão, você diz então, aqui seremos bem tratados e agora é assim, e agora? E agora? A palavra e agora também começa a batar, e agora é assim, aleluia, aleluia, quita-nos, 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 E agora também? Então, a gente vai falar com eles. Ok, agora, para mim, vamos para a linha. A lua? Ei! Vamos ver se fazer um fujinho, mas é? Mas é? Vamos! Vamos! Ei! Dizia que ele era o golfe. A final é do tuyó. Do tuyó. A lua! Já, o que o que vem, o que vem, o que vem? O que vem, o que vem? O que vem, o que vem? O que vem, o que vem, o que vem, o que vem? 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 do princípio. O fato de estarmos a ler o Antigo Testamento significa que nós queremos fazer lembrar e relembrar as pessoas de que aqueles que agiram desta forma no passado não se escaparam do castigo. Todos que prevaricaram não se escaparam do castigo de Deus. Se você também prevaricar, não escapará-los, porque ele nunca vai ostentar o culpado. Aleluia! Aleluia! Igreja é mulher! Aleluia! Nós vimos isso em 55. Veio alguém do Estado de da América e disse lá que nos amamos. E agora, se não toco, oitavo, recebemos uma carta, nós viemos para a liberdade, vamos nos salvar e tal. E o grupo disse, ok, nós que escrevemos o homem de bem. Veste, fizeste bem. Agora vamos aderir. Vamos? Aderir! Veste, irmão toco, também toda hora com combates dele e tal, e tal. Nós agora vamos aderir para ver se salvamos da situação. Fora! 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 Que fique, irmão toco. Nós vamos seguir o homem de bem. Esse é o salvador. São Nicolau, São Nicolau, São Nicolau. Chegou a hora, vamos embora! Fora! 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 Causaram ou não rebelião? Causaram! É rebelião ou não? É rebelião! Igreja de Cristo? Fora! Mesmo na política neste mundo. E por isso os países desenvolvidos já não acreditam nesse jeito. Eles chegam. Você, pa! Esse não está dirigindo bem. Eu até que sou melhor. Quando eu subir lá vão ver, pa! Aqui vão ter tudo, pa! É água, estrada, é tudo. Vocês vão ter dinheiro, pa! Cada mês você tem dinheiro. Vem você trabalhar. Será dinheiro? É isso que fazem. Não. Entre os países, eles são envolvidos. Vão na cidade, sim, por mês. Quando você fica dormindo, você vai dizer, pa! Esse país tem muito dinheiro. Ele trabalha muito ruim. Não precisa controlar a sua fé, pa! Não é? Todos os outros, todos os outros terão emprego. Tá! Ai, se está no pobre, olha só os pobres, pa! Estão sendo maltratados. Ai! Quando eu chegar lá. Quando eu chegar lá. Quando eu chegar lá. É assim que fazem. É isso que fazem. É ou não é? É isso que fazem. Senhor, senhora, você vem embora. Você não é o melhor. É o melhor. É o melhor. Quando eu chegar lá, nem botaram demais. Nem botaram, né? Não! Nem botaram, né? Não! E se aproximaram muito. Alguém? Cucupã! Você não tem que dar pros módulos, viu? Cucupã! 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 Aleluia! Aleluia! Eu não resolvi os meus problemas. Quero ir tratar dos meus... Cucupã! Os meus... Cucupã! Cucupã! Aleluia! 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 Hoje, se vivem essas coisas. na igreja, olha só a vergonha que acontece hoje na própria igreja hoje saem daqui e fazem esse culto, fazem aquele culto, porque nós agora conhecemos a palavra, vindo e somos agora sim da igreja vindo aqui, eu quando olho sabe o que é? tenho tido um desejo de dizer, fico em casa para falar, em nome de Deus começa a ser vergonhoso aleluia 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 não está ruim, não fomos ali, esses cinco filhos separaram-se mais que vergonha, que vergonha e vão aí nas autoridades e dizem agora nós estamos bem, que tal eles devem ter que vier hoje amanhã, já não estamos juntos já não estamos juntos, alguém chega e diz você tomou, tu vira naquele culto, quase curto o culto é com medo, fizemos naquele dia entrou muito dinheiro, está bom você vira mais dinheiro, não então filou com quem, esse é o coelho ele está com medo vamos fazer o que nós? aleluia 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 quando chegar lá, hoje você não para a guia termina o culto termina o culto e terminou o culto mandou mais dinheiro, meteu o saco daqui vamos contar na próxima semana é na próxima semana? sim, na próxima semana a próxima, próxima, próxima e tudo aqui aí uma levanta essa outra rebelião aleluia você que dizia que vai ser agora transparente agora, próximo, próximo, próximo dos sacos pretos desaparecer desaparecer que é perigoso? igreja de Cristo igreja de Cristo troca e quando perde a justiça esse tipo de gente ele recorre a meios não espirituais porque de Deus já não tem nada que pena Moisés roubou por eles aqueles rebeldes mas Deus não deixou entrar na terra prometida todos os mais velhos que tinham idade de 20 para cima suas caracaças ficaram desertos números 14, 21, 24 igreja de Cristo igreja de Cristo qual é o nosso tema nesse deserto? qual é o nosso tema? qual é o nosso tema? mal responsável mas desprezados provocam e rebelião deveram um deserto aleluia igreja aleluia essas rebeliões devem ser contidas e a única maneira de contermos esse tipo de espíritos maus, de demônios, é fazermos o quê? Fazermos o quê? Fazermos o quê? Fazermos o quê? Será que aqui entre vocês também não há alguém que pense assim? Ai, minha filha, se fosse eu dirigente, também não há. Eu, se fosse dirigente, eu iria vos conduzir bem. Agora já não viram só. Também assim fazia o filho de Davi. O filho de Davi lhe construiu a sua casa, ela lhe conta da terra. E aí eu vi um torno de gente que ia obter com o pai. E dizia à Absalã, dizia, ah, ele dizia, vamos lá, obter com o rei. Se alguém me constitui esse rei de esvaiar, poder lhe tratar dos assuntos, a vida é temática, é da velha. Igreja de Cristo, e esse tipo de espíritos, maus espíritas, maus responsáveis, são serapos ganhos com? Com? Com oração. Enquanto nos encontramos com os exércitos, a única maneira de conter esses espíritos maus, de destruir os maus espíritas, é orar. É orar. É orar. Porque eles estão sempre presentes. Desapareceram? Desapareceram? Não. Você não vai usar qualquer força para expulsar? Tente usar? Tente usar? Sim. Tente usar? Música 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 Podemos tomar os nossos assentos. Concluindo, amados, a rebelião tem um preço alto em todas as áreas e esferas da vida. Não permitas neste deserto que o teu medo e a tua falta de fé alterem a sua memória a ponto de criar situações de desespero. Saibas que todas as dificuldades que viveram neste deserto, até mesmo as mais complexas, em Deus e com Deus as venceremos. Em Deus e com Deus as venceremos. Aleluia! Igreja, aleluia! Mantenham a esperança quando nós a darmos de fato na sua presença e fazermos sempre e sempre. A sua vontade, eu te digo, mantenham a esperança. Mantenham a esperança! 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 Com três candela e nós oferecemos. Fazendo a sua vontade. Seu, viu? Mantenham a esperança! Mantenham a esperança! Sente com mais a sua vida. Os propostos, para isso eu faria. Mantenham! 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 Para a sua vida, para os seus homens, eu te digo, anda na presença de Deus, faça a vontade dele, e mantenha, 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 eu quero que você mantenha a esperança, caminha, 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 e quando você permanente fazendo a vontade dele, eu te digo, mantenha, mantenha, mantenha. Obrigado. 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 Igreja de Cristo. Eu vou para dizer, neste decreto nós temos dificuldades, até as mais complexas, as mais difíceis, mas eu te digo, mantenha sua esperança, você vencerá. Você vencerá. Você vencerá. Você vencerá. Você vencerá. Você vencerá. Desenvolve. Agora. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Você vencerá. Você vencerá. Mantenha sua esperança. Caminha. Anda. Anda. Você vencerá. Anda. E você vencerá. Igreja de Cristo. E você vencerá. Igreja de Cristo. Enquanto continuamos a praticar a vontade de Deus. Tenha esperança. Mantenha esperança. De que você vencerá. Mantenha esperança. Mantenha esperança. Enquanto caminhamos. Dese a Deus. Encontreremos a Tren-Bolimia. Que vamos amassar a nossa cita. E adormentar as nossas mães, e eu comigo, por tudo que a vontade é de que mantenha a esperança, caminho e vencedor do herói, amém, 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 amém. 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 O Golias que te aterroriza, tu lhe vencerás após os 40 múltiplos abatidos e hoje mesmo está sendo vencido a herói e a igreja de Deus. Queridas e queridos, hoje mesmo ele está sendo vencido a amada igreja de Cristo. Atenção! Atenção! Capacanine! 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 Atenção! Os feticheiros estão acabando. Capacanine! Aqueles que ainda estão insistindo aguardar o muito que eles têm, você queres agora ameaçar? Ameaçar? Ameaçar! Ameaçar? O português está ameaçado? Ameaçado! Ameaçado! A Igreja! A Igreja! A Igreja! O Estado do único pensamento é destruir. Destruir! Destruir! A Igreja! 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 A Igreja de Cristo! A Igreja de Cristo! Amém precisa o primeiro momento. Com a él. Adicame mi Padre! O que é o que é o que é? Querido vereador, não seja terrorista, tenham calmo, tenham fé e caminhe na presença de ele, ainda que você com os teus olhos vinde, humanos, fé com um golinho na frente, você liga, eu sou vencedor, eu sou, vencedor, eu sou, vencedor, eu sou, vencedor, eu sou, vencedor, igreja de Cristo, e eu estou mesmo a desafiar todos vocês, e sobretudo vocês, homens e mulheres que ainda têm vigor de vida, estou a desafiar, a enfrentar o lugar Legenda por Sônia Ruberti 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 Aleluia! 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 Portanto, curaram os que foram visear a terra 40 dias permaneceram aqueles que foram visear a terra. Portanto, para cada dia, Deus Pai, Ele colocou um ano em cada dia. Ele colocou um ano em cada dia. Ainda que o governo se levanta dentro de nós para tentar nos ameaçar e vende com a terra. Nós, Uwadami, 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 Também somos filhos do conselho do leão da tribo de Judá. Nós somos filhos do conselho do leão da tribo de Judá. Anadami! 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 Sim! Acorda! Acorda! Desperta! 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 A boteca não é assim Sim! Amar! O Estado adormecido, desperta-te! Desperta! Desperta! Ainda que tenha os madores dentro do nosso Ainda que peça nos peios Diga-te Os nossos corpos serão transformados O que é isto Acorda! A esperança está no leão da tribo de Judá Ainda que Os nossos peitos Nós somos israelitas espirituales. Nós somos israelitas espirituales. Nós somos israelitas espirituales.